E aí boy, a parola filmou, agora tu vai ter tudo que tu imagina No final é só nota de cem, nota de cem, nota de cem Já mais vou me desfazer dos parceiros que estão no dia a dia E o nosso mundo é esse, que torne a toeria Só não quero do lado aqueles que são simpatia, são simpatia E todo dia a toeria, que eu vou na luta, tô na fé assim Dinheiro faz dinheiro, dinheiro chama a mulher Dinheiro dá um lance, compra a cem, então já é Tô de olé, tô de olé, imagina eu de mergane, tô de cito em Invadindo os bares, não vai ter pra ninguém Se o DJ mandar na cem, e no final é só nota de cem Valeu neném, valeu neném Imagina eu de mergane, tô de cito em Invadindo os bares, não vai ter pra ninguém Se o DJ mandar na cem, e no final é só nota de cem, nota de cem, nota de cem Os panos tão tão bom, voto o Puma disse que hoje tem bares Tô com o cordão de ouro e no curso um alt-black Cheiroso pra caralho, de Armani ou de Ferrari Eu vou subir com o camarote, lá vou trombar os parceiros da zona sul Na nossa mesa é só bisolute, velho e fulho Odeado de mulher e nesse vale, tá sussurro, tá sussurro, tá sussurro Eu tô descendo pra baixada, chego no fantástico e tombo nenê O nosso bonde é esse, só os louco proceder Tamo nessa caminhada, misturado, tô de rolê Tô de rolê, tô de rolê Imagina eu de mergane, todos se doem Invadindo o bares, não vai ter pra ninguém Se o DJ manda na tarde, no final é só nota de cem Nota de cem, nota de cem Imagina eu de mergane, todos se doem Invadindo o bares, não vai ter pra ninguém Se o DJ manda na tarde, no final é só nota de cem Nota de cem